Olá, meus amigos. O meu nome é Leandro Leitão e hoje estamos a ver Canaril Almada em Almada, meus amigos. Isto é fantástico, com esta vista brutal que eu tenho aqui. Bem, vim até Almada para quê? Para visitar a exposição da Almada e ir à exposição da Avixira. A Avixira que fica no Cadaval, ok? Hoje estou aqui para vos mostrar um bocadinho da nossa exposição em Almada e também irmos à exposição da Avixira para vocês terem noção da grandiosidade da mesma exposição, ok? Por isso, bora lá visitar as exposições e fiquem aí desse lado para vos alegrar a vista com tamanha qualidade, seja na exposição daqui da Almada, do Coa Almadense, seja da Avixira, Cadaval, ok? Por isso, fiquem desse lado. Tchau! 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 separação, nada de especial, escolher os pássaros que nós achamos que temos mais características, mais possibilidades de ganhar alguma coisa, separá-los para não serem indicados pelos outros, também ter um bocadinho mais de atenção para a alimentação deles, escoce-los um bocadinho. Fazes alguma alimentação especial para os engordar, para virem para a exposição mais gordinhos, ou como é que é? Sim, sim, não, ou seja, uso a ração da veraceira gelada, normalmente, no verão, ou na altura, antes da criação, a ideia é emagrecê-los um bocadinho, para eles poderem fecundar melhor, ter mais ovos galados, etc. É a preparação? A preparação da parte do inverno, é um bocadinho do inverso, a gente começa a engordar, a dar a semente negra. Que é a parte da muda? Exatamente, e também ajuda a dar um bocadinho mais de forma, que no caso dos Gloucesters é bastante importante. Ok, e diz-me uma coisa, quantos passarinhos é que trouxeste a concurso? Trouxe nove avos. Nove avos, e quantos prémios? Três prémios, portanto, o primeiro lugar em equipas, em Grizzlies. Ok, dessas nove, quatro foram primeiros? Quatro foram primeiros, um segundo lugar. Conta com quatro avos em primeiro lugar numa equipa, conta com quatro primeiros prémios, por isso ganhaste seis primeiros prémios, ok? Quatro, cinco, seis, estava lá em três prémios, em dez avos ganhaste seis prémios. Certo, certo, certo. Mas de primeiro então só tem quatro, um segundo lugar e um terceiro. E um terceiro, ok, muito bom, muito bom. Ou seja, em dez passarinhos, seis prémios, está espetacular. E diz-me uma coisa que eu não te perguntei, tu a nível de banho às aves, lavas manualmente ou só metes a banheira? Costumo pôr a banheira, é o mais prático, mais simples, não é? Eles próprios tomam o seu banho, pontualmente. Há uma ave ou outra que às vezes, sim, houver necessidade, normalmente ou o rabo ou isso, com o pincelito. Ah, ok, mas mergulhar a ave só deixando o bico de fora? Sim, não, 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 isso é demais, isso é demais. Ok, mas pronto, mas normalmente uma lavagem a fundo é pegar num alguidar, mergulhar o passo, esfregar, dar xampão e tudo, e depois não faz nada disso? Não, nunca fiz, nunca fiz por cá. Ok, ok, espetacular. E diz-me uma coisa, e tu tens aves disponíveis para aceder para o pessoal, certo? Tenho, tenho algumas aves ainda. Ok, ok, vamos deixar nos comentários aí, lá na descrição do vídeo, aqui o contacto para quem quiser entrar em contacto com ele, comprar algumas aves, ele é da Margem Sul, és da Almada? Não, sou da Amora. É da Amora? É da Margem Sul, é da Margem Sul, por isso quem quiser Gloucester, fala aqui com este criador e sem dúvida que fica bem servido. Olha, muito obrigado pela esta pequena entrevista, é sempre um prazer, um abraço para ti também. Ok, muito obrigado. O meu nome é Zé Fernandes, sou responsável do Clube de Ornitologia Almadense, estamos hoje aqui na nossa 46ª Ex-Claves, exposição que se veio a revelar mais um grande sucesso para o nosso clube. Temos 1.600 aves expostas, das quais 950 são canárias de couro, provavelmente deve ser a maior exposição de canárias de couro este ano no país, tirando o Campeonato Nacional, mas de todas as outras deve ser a maior. Aqui a zona é muito forte em canárias de couro e mostrou isso mais uma vez, mas também contamos com 500 pássaros de porto, o que é substancial. A parte onde, digamos, os nossos sócios não estão a aderir tanto é na parte dos exóticos e dos pesitacídios, embora este ano tenha revelado um aumento em termos de quantidade e diversidade, quer nos exóticos, quer nos pesitacídios. A nossa exposição, como eu disse, mais uma vez revelou-se uma grande exposição. Somos um clube muito intervencidivo na Ornicologia Nacional. Somos um clube que tem instalações próprias, o que é uma mais-valia para nós clube, mas não são para nós clube, mas também para a Ornicologia Nacional. É importante haver este espaço para divulgar toda a Ornicologia. Hoje, na inauguração, tiveram presentes representantes da Câmara, da Junta, da Assembleia Municipal, e, curiosamente, juntámos aqui também, por um acaso, representantes da Madeira e dos Açores que tiveram connosco aqui na inauguração. A Ornicologia é muito importante, quanto a mim, é algo que ocupa as pessoas e no que toca aos mais séniores ainda é mais importante, porque em casa conseguem estar ocupados e conseguem ter uma vida mais preenchida e mais completa. É isso que nos move. Nós já estamos a trabalhar na próxima exposição do ano que vem. Pretendemos que seja outra vez uma grande exposição e isso é o mais importante, é irmos fazendo coisas, é trabalharmos para a Ornicologia e estarmos o mais próximos, o mais cooperantes e o mais juntos possível para tornar a Ornicologia grande. A exposição está-se a reflar também, em termos de público, e não sei se estão a conseguir ver, uma adesão muito interessante. A inauguração devia ter para aí 60 ou 70 pessoas, não sei bem, mas... E agora o público começou a entrar e está a entrar com alguma afluência. É a nossa casa, é isto que nós gostamos, é onde nos sentimos bem, é aqui que gostamos de discutir classificações, está mal, está bem, mas no fundo, por muito mal que esteja, está bem, porque estamos no que gostamos de fazer e estamos juntos os nossos passarinhos e este ano são bastantes na nossa exposição. Obrigado por me ouvirem. Estamos aqui com um criador, um criador de canários de couro e vou apresentá-lo, eu também não sei o nome dele, estou agora a conhecê-lo. Como é que é o teu nome? António Gonçalves. António Gonçalves. E então, contos, qual é que é o tipo de raça que tu crias? Canários de couro, tenho papazes brancos, papazes vermelhos mosaicos, asa cinzenta, bronzes, e Isabéis Brancos. Ou seja, tens uma coleção, uma coleção. E diz-me uma coisa, e quantos pássaros trouxeste a concurso? Ups, vinte, só vinte. Vinte passarinhos a concurso. E diz-me uma coisa, e desses vinte, foste felizardo em alguns ou quê? Catorze, parece. Catorze prémios, catorze. Ou seja, é uma média boa, já é uma média boa. E já és criador há quantos anos? Ah, é uns trinta, para isso que já, para isso que já está. E diz-me uma coisa, nunca pensou em desistir, de ser criador? Já, muitas vezes, mas pronto. É o bicho, é o bicho que me acostumava a dizer, mas já pensei, já. E diz-me uma coisa, o que é que tu recomendas aos criadores, quando pensam em desistir, para não desistir? É ter paciência. Fazendo uns casalinhos, e depois, pronto, aquilo pega outra vez. Passa, passa, não é? Passa. Ou seja, basicamente, também uma das coisas, uma das coisas que deve, do lado a desistir, é o quê? O preço das coisas, o aumento, falta de tempo. Trabalho, são muitos, são uns 70 casais, já é muito trabalho. Já é um dentre 70 casais, é metodoso. Só quem trabalha o dia todo, depois vem dando umas horas de bicicleta. E diz-me uma coisa, e é tudo de fato o vermelho? Sim. Não, os isabéis não, e os pazinhos não são brancos. Ok. O resto é tudo vermelho. E tiras uma média de quantos pássaros por ano? Dezentos, dezentos e pouco, dezentos e tal. E se a criar bem, ou a criar a meio gás? À vontade deles, não tenho trabalho a perder. Olha, e diz-me uma coisa, e diz-me uma coisa, para tu trazeres 20 pássaros, aqui para a exposição, qual é que é o tipo de preparação que tu fazes aos passarinhos para os que conseguiste ter ao mais alto nível aqui nesta grande exposição? Eles tomarem os banhitos e para os sozinhos que eles tomarem as gaiolas, pronto, o resto. É o principal, não tenho mais cuidado. E quanto tempo antes é que tu os metes nas gaiolas de exposição? É, varia, vai um... Justiça não, gaiolas da criação é onde eles metem depois. Vai um mês, vamos numa semana, depende, vai apanhar de uns, porque não gosta, depois troca por outros, pronto. E diz-me uma coisa, e tu dás banho à mão ou só metes banheiras? Não tenho paciência. Não tens tempo, não tens tempo, nem paciência? Não, e os champóis, eles também vêm. E diz-me uma coisa, títulos nacionais, tens alguma coisa? Hoje há tempo não vou, há tempo não tenho, mas e elas nacionais. E chegaste a ganhar alguma coisa nos nacionais? E este ano vais? No princípio não. Termina aqui. Ok. É a tua primeira exposição e única exposição do ano. Ok, olha, muito obrigado, foi um prazer conversar contigo e desejo-te o maior sucesso e que continues sempre nesta vida mais 30 anos, não é? Não é mal, não é mal, não é mal, vamos a ver. Um grande abraço para ti. Ainda bem, ainda bem. Olha, saúdinha da boa, está bem? Um abraço, obrigado. Bom dia, sou o João Magarreiro, sou criador da raça do Zé Brotinhos Português, já desde 2011, vim participar aqui nesta exposição que é da Alma Dense, é a 46ª, estou super satisfeito, há 4 anos que não ocorria, 2 de pandemia e mais 2 de parado, porque falta de tempo, não houve hipótese. Este ano, é a minha primeira exposição, consegui tirar, com 22 aves, tirei 10 prémios, entre poupas, fêmeas, machos e pares, também, ganhei o prémio de best, macho par, e, é pá, não podia estar mais satisfeito do que estou neste momento, não é? Espero que continue a aparecer cada vez mais pessoal nos Arroquinhos, pá, nota-se uma grande evolução, desde 2011 para agora, há muita evolução, o pássaro está muito evoluído, a raça, espero que o pessoal continue a pegar nisto, e pronto, e, e continuar nas posições, e tirar alguns prémios, também é bom, não é? Quantos passos a vinte é que ao pé? 22. Quantos prémios? 10. 10 não, desculpa, tirei 6 individuais, e depois tirei uma equipa, uma equipa de fêmeas par, em primeiro lugar, foi bom, foi bom, um abraço para todos. E é isto, meus amigos, espero que tenham gostado da exposição, tenho pena de não conseguir mostrar mais exposições no país para todos vocês, infelizmente, não me encontro aqui no continente, só venho aqui de vez em quando, se eu estivesse cá nesta altura, garantidamente andava pelo país inteiro a fazer as entrevistas que vocês tantos gostam aos criadores, a mostrar estas belezas nacionais a todos vocês, pá, mas pronto, a vida é mesmo assim, espero que tenham gostado deste bocadinho, se gostaste, subscreve o canal, se ainda não subscreveste, como é óbvio, e deixe o teu like, que é importante, e partilhe esta magnífica atividade que nós temos com todos os vossos amigos, para terem conhecimento deste tão grande hobby, que é fantástico para todos nós. Fiquem bem, e um abraço.